E aí, pessoal, vamos falar aqui do Pecado Original, que é um filme que me passou batido, eu nunca tinha assistido, eu acho que deve ser um clássico do Antônio Bandeiras, é bem a época que ele era um galã, né, e aqui a gente tem ele como o Luiz, e ele, se eu não me engano é Luiz, e ele tem ali uma empresa, uma fábrica, né, de café, e ele precisa casar, é uma época, não sei dizer exatamente que época que era, mas bem, bem antigamente, e ele precisava de herdeiros, ele precisava casar, então ele acabou se correspondendo com uma moça, e ele nem tava, assim, muito afim de casar com ela, não achou ela tão bonita, mas tinha que ser. Só que aí, quem é que aparece, né, aparece a Angelina Jolie, e aí ele, né, uau, como assim, né, e tudo mais. Aí, tudo são flores, até começar a aparecer certos indícios estranhos, assim, na parte dela, ou comportamentos esquisitos, e aí ele vai atrás pra descobrir o que que tá acontecendo. Esse filme é muito, é tipo um pecado original mesmo, porque é uma coisa, assim, o que o amor e aquela atração carnal, uma atração fatal, é capaz de fazer com duas pessoas, assim, até onde que as pessoas vão numa loucura dessas, assim. Então, eu gostei bastante, assim, é um filme bem intenso.